A linha QG da U-Inc já se tornou uma referência aqui em São Paulo e é sucesso absoluto de vendas. Um apartamento de um dormitório e lazer completo, sempre nas melhores localizações, em bairros premium. Próxima conveniência, serviços e transportes perfeitos para morar ou investir. Vem comigo conhecer os próximos lançamentos. O QG está chegando em Higienópolis, onde a U-Inc já tem um grande histórico de sucesso. É aqui que fica o QG de Higienópolis. Em um ponto super estratégico do bairro, ao lado da Santa Casa, que é o maior hospital escola da cidade de São Paulo. E bem próximo da Universidade Mackenzie, onde estudam mais de 30 mil alunos. Além disso, está a poucos passos do shopping em Higienópolis e de todas as comodidades que a Avenida Angélico oferece. Tudo isso em um bairro tradicional, arborizado e tranquilo. E se a linha explora novos bairros como Higienópolis, ela também reforça sua presença no entorno da Faria Lima, com mais um lançamento em Pinheiros. O QG Ferreira de Araújo fica na melhor rua do bairro, com um terreno de mais de 2 mil metros quadrados. Olha que demais! Você está no endereço mais charmoso de Pinheiros, que é o verdadeiro polo gastronômico da Zona Oeste. E ao mesmo tempo, está ao lado do metrô Faria Lima e da maior concentração de escritórios de alto padrão de São Paulo. Perfeito, né? Para completar, apresentamos o QG Vila Nova Conceição, em uma esquina estratégica, localizado no bairro mais valorizado de São Paulo, no disputadíssimo eixo Hélio Pelegrino Faria Lima. De um lado, você tem o dinamismo do principal polo financeiro da cidade, de outro, a tranquilidade do Parque Ibirapuera. Que privilégio, hein? Além disso, você está a uma curta caminhada do Insper e coladinho a três referências da Vila Nova. As ruas Afonso Braz e Marcos Lopes, repletas de comércio e serviços e a Praça Pereira Coutinho, que é um lugar perfeito para você passear e relaxar. Gente, não é por acaso que a linha QG é um sucesso, é uma oportunidade única para morar ou investir. Então venha conhecer os nossos estandes e fazer um bom negócio.